E aí galera, esse vídeo aqui é para trazer umas explicações de uns conceitos-chave para entender o debate sobre o que é feminismo e os vários feminismos. Isso aqui é importante para adiantar algumas coisas para o vídeo sobre o feminismo marxista que eu estou fazendo, então eu resolvi fazer isso aqui antes, porque o feminismo marxista é a posição que eu defendo aqui para vocês. Mas eu já aviso que esse roteiro aqui desse vídeo é baseado em anotações para um artigo científico na sociologia de gênero que eu estou desenvolvendo no momento. Então, pode ser que quando eu mandar esse artigo para uma revista científica, algum parecerista pode acabar me trucidando com muita razão e eu acabar me problematizando de volta, o que é sempre importante e ser sempre bem-vindo. Então, caso isso ocorra, se isso ocorrer, eu faço outro vídeo com adendo explicando. Mas eu tenho uma certa confiança no que eu vou apresentar para vocês aqui após vários debates entre meus pares e também na militância, tá bom? Então, vamos lá para ver a diversidade dos debates feministas com o tipo de classificação que eu acho mais apropriada para a gente pensar os feminismos plurais hoje em dia. Então, em vertentes, em epistemologias, em metodologias e aí em movimentos. Essas quatro divisões aqui. Antes disso, eu vou fazer uma pequena observação. Vertente não é mais importante que epistemologia. Então, um feminismo não ser vertente nessa tipologia aqui que eu estou fazendo não faz esse feminismo menos importante. Isso aqui é sobre funções e encaixe das contribuições, ok? Então, primeiro, vertentes. Existem diferentes vertentes do feminismo e aí cada vertente tem uma posição diferente sobre a origem da opressão da mulher e o que que precisa ser feito em termos de praxis, né? Para acabar com essa opressão. Essas vertentes, elas não são compatíveis entre si. Mesmo sendo que mulheres que militam em vertentes diferentes, elas podem acabar colaborando em várias pautas, várias pautas comuns, principalmente aquelas pautas imediatas, como no caso da luta contra a violência doméstica, a luta por direitos sexuais e direitos reprodutivos, a luta por mais mulheres sendo ouvidas, coisas assim. Mas além disso, além dessas pautas imediatas e comuns, as concepções da realidade são diferentes para cada vertente. A gente pode falar aqui, então, de algumas vertentes. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo radical, tem o feminismo marxista, tem o feminismo anarquista, tem o feminismo pós-moderno e já teve até o feminismo cultural, mas eu não vou lidar com esse aqui porque ele meio que ficou para trás no passado, meio que caiu em relevância. Tem também um feminismo materialista, que costuma, na verdade, abarcar pensamentos de feministas marxistas e de feministas radicais e uns elementos até, assim, do anarcofeminismo, uns elementos do feminismo cultural e tudo mais. E aí eu já falo sobre isso ser problemático do ponto de vista de consistência e é por isso que o feminismo materialista, para mim, para mim, não cumpre os requisitos de ser uma vertente. Vou explicar agorinha para vocês. Mas antes, nesse vídeo aqui, eu preciso falar que eu não vou ter tempo de explicar o que faz cada uma dessas vertentes ser o que elas são, né? O que eu posso dizer, assim, por exemplo, o que separa o anarcofeminismo, ou feminismo anarquista, né, do feminismo marxista é a concepção marxista da sociedade. Então, o tratamento do Estado, por exemplo, mas elas acabam sendo as vertentes mais próximas em prática, na minha opinião. O feminismo liberal, ele é condizente com o capitalismo, então ele pode até reconhecer a desigualdade econômica, ele pode até reconhecer isso, mas ele não é anticapitalista, ele vai tentar mediar capitalismo humanizado, etc. O feminismo pós-moderno, ele difere do feminismo marxista porque o feminismo marxista é moderno. Então, tem um vídeo antigo aqui sobre esquerda pós-moderna, aqui no canal, que talvez ilumine um pouquinho sobre isso. O feminismo radical, ele se coloca como materialista, especialmente por conta da influência das feministas materialistas francesas. e realmente, se a gente for usar o conceito materialista amplamente, nessa visão delas, alguém pode classificar o feminismo radical e o feminismo marxista como próximos, mas eles não são. Não são. O feminismo marxista, ele não é só materialista, ele é do materialismo histórico. Então, tem a questão econômica e da propriedade, da propriedade privada como uma parte central da sua concepção, da sua visão de mundo, inclusive no que que impacta a opressão da mulher e as noções de produção e de reprodução. E eu já vou problematizar isso um pouquinho mais. Em alguns lugares, principalmente nos debates teóricos, você deve ouvir falar de feminismo materialista. Então, eu vou explicar aqui porque que eu não considero o feminismo materialista uma vertente, mas na verdade, é algo tipo uma perspectiva guarda-chuva, que é meio solta, que tem contradições internas, porque, inclusive, nasce justamente fazendo uma crítica caricata ao feminismo marxista. Então, pra explicar isso, eu vou citar um pouquinho do debate teórico aqui. Isso pode parecer muito distante pra muita gente, mas é mais pra vocês se situarem, verem que existe uma lógica por trás dessas classificações. Eu não tô fazendo isso aqui de acordo com o meu gosto. O que algumas feministas identificam como esse feminismo materialista é um guarda-chuva de teorias feministas que possuem um pouco de base do feminismo marxista, mas com uma certa consideração pelo feminismo radical. No geral, esse feminismo materialista ele alimentou muitos debates no final do século passado ao redor de uma teoria de dois sistemas semi-autônomos, que seria, então, o capitalismo, um sistema, e outro seria o patriarcal, marcado. E aí, depois, essa teoria desenvolveu, virou três sistemas, incluindo também a questão racial. Acontece que essa visão de sistemas separados acabou gerando umas análises bem consistentes, na verdade, e sem muita resolução pra onde ir, sem muita proposta de como resolver as coisas, porque o materialismo que eles estão aplicando acaba sendo um materialismo de meio termo que é muito baseado principalmente no trabalho da Christine Delphi e as materialistas francesas, mas que nós marxistas nós consideramos que essa interpretação tem uma boa dose de revisionismo marxista. Eu vou deixar aqui na descrição um texto da Cynthia Arutza que apresenta bem melhor os problemas dessa perspectiva materialista juntando as coisas, vou deixar aqui. Estava até pensando, na verdade, em falar mais sobre isso, mas como entra em umas peculiaridades teóricas muito específicas eu acho que vou deixar pra depois, tá? Então, eu só deixo aqui que o feminismo materialista tem problemas de origem mesmo pra ele ser considerado uma vertente síntese, por exemplo, entre feminismo marxista e feminismo radical e pitadas de uns outros feminismos. Então, eu enxergo mesmo como uma ala de pensamento materialista, mas que a própria visão do que é materialismo nisso, nesse contexto, merece uma boa problematização, uma boa crítica porque as coisas não são tão compatíveis quanto essa galera faz parecer ser. Além das vertentes, existem os feminismos epistêmicos ou epistemológicos que são epistemologias ou perspectivas baseadas em localizações distintas de sujeitos políticos. as vertentes e os feminismos epistêmicos normalmente não se excluem, com algumas exceções. Na verdade, o que ocorre são combinações entre mulheres que vêm de uma origem, de um local, de experiências específicas e como elas ajudam a interpretar a realidade melhor, as estruturas e o que fazer pra além do local dessas mulheres. então quando a gente fala de interseccionalidade, por exemplo, isso trata da interação entre esses feminismos epistêmicos e uma vertente. A vertente dá o tom político de projeto, de luta, de entendimento do que deve e pode ser feito. E a epistemologia dá experiência, a consciência prática, ela informa onde agir, a partir de onde agir, traz pra luz coisas pra vertente ficar atenta, pra vertente entender melhor e até mesmo pra vertente incorporar. Alguns exemplos de feminismos epistêmicos então são feminismo negro, feminismo classista, o feminismo indígena, o ecofeminismo, o transfeminismo, o feminismo descolonial, o putafeminismo, o feminismo cristão e por aí vai. Então a partir disso você pode ter um feminismo negro marxista que vai estar informando a situação concreta das mulheres negras a partir e para o marxismo. E aí o ecofeminismo marxista, o transfeminismo marxista e por aí vai, tá? O feminismo cristão em si aí não tem feminismo cristão marxista, tá bom? Mas tem sim um feminismo cristão socialista que é na parte do movimento. E por que que eu digo isso? Porque o marxismo se baseia numa concepção materialista histórica da realidade enquanto a fé religiosa possui um entendimento idealista. Então não são essencialmente compatíveis na explicação total da realidade. Mas no que diz respeito a essa construção do movimento, da política socialista, aí sim dá pra ter um feminismo cristão socialista até um certo momento. Tem alguns marxistas que tentam trabalhar assim com uma conciliação mesmo entre religião e marxismo e eu no sentido teórico eu não me convenço disso aí. Mas na parte da construção política socialista aí sim. então dá pra ver que as vertentes elas interagem com os feminismos epistêmicos mas dentro das fronteiras da sua concepção teórica, tá? E é por isso que não tem transfeminismo radical por exemplo. E só se eles estiverem falando do termo radical no sentido mais genérico de radicalidade e não com referência ao feminismo radical à vertente. Eu pelo menos nunca ouvi falar e eu imagino que feministas radicais diriam ser impossível também. Então quem é alguma feminista radical que acompanha aqui no canal pode opinar sobre isso. Mas tem transfeminismo marxista e como é de feminismo marxista que eu vou falar lá no outro vídeo o resto sobre isso aqui é assunto pra outro dia. Ah e o feminismo classista ele é uma posição sobre o feminismo na classe trabalhadora a partir da classe trabalhadora. Então ele não é necessariamente marxista também não. Tá bom? Mas ele é epistêmico nesse sentido e o feminismo marxista bebe dele também. Eu sei que tá parecendo até agora um bolão de coisas mas é assim mesmo então no caso o feminismo marxista é a vertente porque dá perspectiva teórica orientação política e aí em termos de lugares de saber e de luta de epistemologias o feminismo classista ele se informa a partir da base de mulheres trabalhadoras. E aí o feminismo socialista é como o feminismo marxista vertente se expressa politicamente no movimento. Então toda feminista marxista é uma feminista socialista mas nem toda feminista classista é uma feminista marxista ou socialista. Ela pode ser por exemplo anarco-feminista por exemplo ou dependendo da perspectiva pode até mesmo ser feminista pós-moderna ou feminista radical. Acho que eu tenho que desenhar esse vídeo. Mas assim vou tentar explicar um pouco mais sobre onde se encaixa na verdade a tal da interseccionalidade que muita gente me pergunta. Tá bom? Interseccionalidade não é não é nenhuma vertente do feminismo nem o feminismo epistêmico. Tá bom? Interseccionalidade é uma metodologia que vai nos atentar para as relações entre as estruturas de opressão e como as pessoas e os grupos se localizam nessas intersecções e como as experiências delas são moldadas. Então como metodologia a interseccionalidade considera as epistemologias diversas mas ela não orienta diretamente o que fazer com elas. Então não se enquadra como vertente por isso. Então se alguém normalmente se diz ah eu sou feminista interseccional isso indica que ela leva em conta provavelmente raça classe gênero sexualidade etc. Mas não informa não te diz muita coisa sobre como a luta e o projeto de sociedade interagem com essas intersecções. Então a interseccionalidade ela é na verdade uma metodologia de relação dos feminismos epistêmicos e se apresenta como uma forma das vertentes entenderem essas relações. A questão aqui é que na interseccionalidade nenhuma estrutura pela metodologia aparece como mais determinante do que a outra. é porque a interseccionalidade ela na verdade ela ajuda a colher os saberes e entender essas evidências empíricas concretas de pesquisa mas ela sozinha ela não indica exatamente como interpretar o todo dessas relações. E aí tem também a consubstancialidade e um dia eu posso explicar melhor as diferenças entre eles a questão é que ambas elas elas não apresentam uma visão de mundo mas apresenta como esse mundo interage e se organiza. E aí entram então as teorias e as vertentes que se fazem necessárias então pra fazer essa interpretação. O feminismo marxista por exemplo eu já tô adiantando coisa de novo ele tem engajado sim com a interseccionalidade e mais ainda mais ainda mesmo com o conceito da consubstancialidade. O feminismo marxista quando ele engaja com a interseccionalidade é pra trazer a análise dessas estruturas todas e compreender a relação interseccional entre elas só que por ser marxista o ex-feminismo ele compreende isso do ponto de vista do materialismo histórico e enfatizando as relações econômicas entre essas estruturas e que geram tantos efeitos opressores. A partir disso eu acho que já dá pra notar que o feminismo marxista questiona uma visão de mundo de estruturas distintas que simplesmente interagem entre si. Então assim ao contrário o feminismo marxista ele entende a estrutura econômica como determinante só que não determinista então não é pra falar que raça gênero e classe é tudo mas nem só que só tem classe como vertente o feminismo marxista ele vai compreender essas metodologias e vai interpretar de acordo com a estruturação econômica disso tudo então isso no caso do feminismo marxista cara eu tô adiantando um monte de coisa do vídeo que eu vou apresentar direitinho vou apresentar direitinho no outro vídeo tá bom acontece que como metodologia a interseccionalidade ela surge justamente num momento histórico pra trazer a questão da mulher negra como central pra confrontar suposições homogêneas sobre a sociedade de classes é por isso que muitas feministas negras são interseccionais e também muitas feministas anticapitalistas tem trazido muito mais da interseccionalidade como algo muito importante pra entender essas relações mas por exemplo você pode ter você pode ter uma consideração de raça de gênero de sexualidade e de classe e mesmo assim não se posicionar de uma forma anticapitalista nesse sentido é por isso que a parte da vertente ela é muito importante porque ela diz pra gente sobre o que fazer o feminismo liberal por exemplo porque ele individualiza questões ele acaba sabendo se apropriar até mesmo da interseccionalidade e aí eu já vi sim feminismo feminismo que tem interseccionalidade mas ele é liberal porque aí surgem análises que falam de classe junto com raça e gênero mas negociam a classe eles aceitam mitos de mobilidade econômica e aí eles promovem ideias de um capitalismo humanizado então normalmente é bom fazer o exercício completo completo de pensar o seu feminismo de acordo com essas abordagens até pra entender um pouquinho mais um pouquinho melhor como é que você imagina o fim do patriarcado e as outras opressões aí me fizeram essa pergunta aqui no direct do instagram depois de uns tweets que eu fiz e aí eu guardei essa pergunta pra falar disso aqui pergunta era tipo assim mas Sabrina eu ouço falar por aí que o feminismo negro é uma vertente do feminismo e não como um feminismo epistêmico como você está colocando então o que eu estou apresentando pra vocês é uma tipologia que é a tipologia que faz mais sentido pra mim como pesquisadora como socióloga política na relação entre teoria metodologia e prática e também nos debates militantes e acadêmicos do feminismo é pra outras pessoas vertente pode significar outra coisa vertente epistemologia pode ser a mesma coisa mas pra mim eu acho isso problemático porque aí acaba favorecendo umas interpretações ou assim ou reducionistas ou relativistas eu quero eu quero desenvolver isso mais essa reflexão nesse artigo científico acadêmico e aí eu vou poder partilhar isso mais desenhadinho com vocês porque eu estou sentindo falta de desenhar isso aqui no geral eu acho que esse uso da palavra vertente geralmente ele é feito pra falar de forma genérica de vertente como uma linha de pensamento uma linha de pensamento e ação que é diferente das outras dentro de uma teoria ou de um movimento acontece que vertente é bem mais que isso por exemplo por exemplo dentro do marxismo do marxismo tem o marxismo humanista e o marxismo estruturalista esses dois são vertentes do marxismo por quê? porque além deles trazerem uma divisão eles são mutualmente exclusivos entre si ou seja se você é marxista humanista você não pode ser marxista estruturalista isso é tão tão o caso que muita gente fala assim como um marxismo é um marxismo anti-estruturalista e do outro como marxismo anti-humanista como vertentes eles não são só diferentes eles trazem questões de teoria e de prática a partir de interpretações e de fundações também que se tornam totalmente incompatíveis um com o outro e aí isso é diferente por exemplo do feminismo marxista ou da ecologia marxista dentro do marxismo um aí não exclui o outro um não exclui o marxismo humanista também então eles acabam confrontando um ao outro acabam sim acabam com certeza mas eles complementam também e o confronto mesmo também é agregador de uma certa forma de uma perspectiva dialética então nesse sentido o marxismo humanista seria uma vertente do marxismo e aí o feminismo marxista seria uma epistemologia pro marxismo então essa troca de qualificante do adjetivo aqui até ajuda a identificar por isso é feminismo marxista e não marxismo feminista tá gente isso seria uma outra vertente o que de fato não existe porque o marxismo como teoria ele é mais abrangente do que o qualificante feminista nesse caso todavia quando o grupo de discussão é o feminismo aí o feminismo marxista passa a aparecer como vertente do feminismo então porque aqui a discussão é a do feminismo eu tô falando assim então é no feminismo é o feminismo que tá no centro e aí o movimento específico que a gente tá analisando é o movimento feminista geral então o feminismo marxista age como uma epistemologia pro marxismo mas ele é uma vertente do feminismo acho que muita gente fala do feminismo negro como vertente por conta do grande peso da contribuição dos debates de feministas negras o pessoal fala vertente por conta da diferenciação mesmo mas no geral toda a literatura feminista que eu encontrei ela acaba se encaixando melhor no debate entre vertentes e epistemologias ou ou streams o pessoal fala de streams e epistemologies na literatura em inglês então ser uma epistemologia não faz ser menos importante ao contrário a questão é que aí a vertente dá a orientação política específica de como abordar e resolver as questões que foram trazidas ali por aquela epistemologia então aliás o próprio debate de epistemicídio ele vê como epistemologia né o epistemicídio ele é definido pela Sueli Carneiro como a negação aos negros da condição de sujeito de conhecimento então isso mostra o quanto a questão da epistemologia ela é muito 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 importante e como isso contribui para o feminismo em geral estar participando das interações considerando esses saberes também e aí por último a parte rapidinha dos movimentos e aqui é importante é importante falar de movimento político num sentido de no sentido de esfera de atuação assim vocês vão ver quando a gente luta contra a violência contra a mulher o movimento feminista como um todo concorda aí ele é o movimento feminista mas aí o movimento feminista socialista ele vai ter umas ideias enquanto o movimento feminista capitalista ele pode ter outras então esses são dois movimentos sendo que no movimento feminista socialista você tem majoritariamente feministas marxistas que estão inseridas num movimento socialista então num movimento socialista amplo então a vertente é marxista a atuação política é socialista mas por ser um movimento socialista e existir alguns tipos de socialismo né inclusive socialistas não marxistas as feministas marxistas elas são feministas socialistas mas que nem eu falei mais cedo nem toda feminista socialista é marxista como é o caso das feministas cristãs que se baseiam numa noção cristã de justiça social e de socialismo que não é uma visão marxista do materialismo histórico do socialismo do marx então qualquer coisa se isso ficar confuso volta lá pro vídeo S de socialismo pra relembrar um pouquinho desse debate sobre socialismo no caso do movimento feminista anticapitalista que é muito mais amplo que o socialista a atuação política é anticapitalista mas as vertentes ali dentro elas podem ser marxista radical anarquista e até mesmo pós-moderna e aí de fato muitos dos debates daquela perspectiva guarda-chuva do feminismo materialista que eu falei mais cedo eles se identificam como parte do feminismo feminismo anticapitalista e até mesmo do feminismo socialista na verdade só não cabe aqui o feminismo liberal porque o feminismo liberal ele é incompatível ele é incompatível com o movimento feminista anticapitalista então isso é algo para os movimentos feministas anticapitalistas prestarem bastante atenção eles considerarem especialmente na hora de escolherem suas ícones suas referências para não acabar trazendo uma feminista liberal como a esquerda nem toda anticapitalista é muitas vezes debates feministas liberais eles acabam se tornando os debates mais comuns que a esquerda faz de feminismo e aí realmente é por isso quem se considera mesmo mesmo feminista anticapitalista pelo menos tem que ajudar eu peço que ajude a filtrar essas ideias liberais que a esquerda de vez em quando tem abraçado com tanta força achando que basta ter uma representatividade simbólica que resolve todas as coisas e tudo mais coisas que eu critiquei no vídeo sobre identitarismo tá bom ó mas ó se não ficou tão claro assim por favor tenta voltar ouve de novo pede mais esclarecimentos aqui nos comentários quem sabe não rola mais vídeos sobre isso mais pra frente mas é bom eu já saber o que vocês entenderam o que não entenderam tá eu realmente eu tenho que sistematizar isso num papel num artigo bem bonitinho isso vai me ajudar a me organizar e também eu acho que vai ajudar mais as pessoas entenderem porque aí eu vou poder explicar literalmente desenhando que é o que eu tô com muita vontade de fazer mas por enquanto eu acho que deu pra pegar uma noção geral assim de tipologia dessa tipologia que eu acredito ser a melhor pra classificar os feminismos então você tem a visão estruturante geral nas vertentes a visão dos saberes nas epistemologias e a forma de encarar tudo isso na teoria das vertentes e na metodologia que coleta esses saberes então essa relação metodologia com vertente com epistemologia e aí politicamente você tem os outros movimentos próximo vídeo eu vou contar da minha vertente do feminismo marxista e dentro do meu movimento que é o feminismo socialista e aí mais um pouquinho mais sobre essas coisas apesar de eu já ter adiantado um pouquinho então se inscreve aí e já já eu volto e aí Legenda Adriana Zanotto